Alô você meu amigo, alô você minha amiga, estamos começando o programa Visita do Benê. Meu amigo, minha amiga, hoje eu estou aqui na casa, sabe de quem? Ó, dá uma olhada. Você já conhece, você sabe, nós estamos aqui na casa da Dona Maria José, do Sr. Benedito, né? Aqui no Jardim do Bosque, Dona Maria José, para quem não se recorda dela, nós já vivemos aqui duas vezes na casa dela. A primeira vez, a senhora fez o que mesmo, Dona Maria? Camarão na cabotcha. Hum, bom, hein? Bom. A segunda vez nós fizemos, foi a pastora, né? Do Célio, que fez aquele peixe com shoyu grelhado. Gostoso também. Bom também. E hoje nós vamos fazer o que, Dona Maria? Hoje vamos fazer um purê de batata recheado. Purê de batata recheado? O que é purê de batata recheado? A gente cozinha a batata, depois amassa, aí faz o creme, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Refoga presunto, separado, carne moída. Vai moçar, depois a gente amonta de camada, põe no forno para grelhar e coloca a batata para ali em cima. Quando a senhora faz, o Sr. Benedito come tudo ou não? Ah, come tudo. Não deixa nada para ninguém? Não, para ninguém. Hoje vai ter que guardar um pouco para mim, o Sr. Benedito. Não vai esquecer de mim. Bom, vamos fazer então? Vamos. Então, para a gente fazer, quais os ingredientes que nós temos que comprar? Bom, para fazer um tanto, que dá para umas oito pessoas comer bem. Vai dois quilos de batata. Eu coloquei já aqui na panela. Já está pronto já a panela. Acabou de cozinhar, agora eu vou tirar para começar a fazer. Cozinhei. Ah, muito bem. Dois quilos de batata. Essa, Dona Maria, já deixa tudo prontinho. É profissional, é profissional, hein? Está vendo? Já está tudo cozidinho. Agora já vamos começar a fazer. E para nós começar a fazer, nós vamos precisar do quê? Agora já vou escorrer no escorredor, depois vou amassar com o espremedor e aí já vou bater para voltar no fogo e cozinhar para depois amontar. Então, vamos lá. Vamos lá, então, Dona Maria. Isso. Deixa eu passar aqui do lado. Escorrendo a água quente. Está até fumaciando, né? Isso. Tem que deixar ela bem molinha, Dona Maria? Bem molinha. O pão em leite, pão em manteiga, queijo, para cozinhar fica bem molinha. E para cozinhar aqui agora também é bem molinha. Ah, é? Ela quebra, quer dizer? Então, vamos ver o que a Dona Maria vai fazer, então, agora. Está bem molinha, ó. Aí, ó. Está vendo só? Depois que a panela de pressão começa a funcionar, uns oito, dez minutos, está cozidinho. Está cozidinho. Ela começou... Isso, é. Dez minutos. Dez minutos, está cozidinho. Beleza. Bom, aí depois nós vamos fazer o que mais agora? Agora nós vamos amassar, então. Isso, agora eu vou amassar. Isso aí é o amassador. Isso. É o amassador mesmo que chama esse? Isso, espremedor de batata. Ah, espremedor de batata. Isso, espremedor de batata. É rapidinho. Moleza. Isso aí é bom para o seu Benedito fazer, senhor. É, acho que eu vou chamar ele para me ajudar, viu? É, isso aí é moleza. Ele fica só olhando. Só olhando, né? É, não está certo isso. Só vem comer, né? Só vem comer depois. Tem que vir aqui ajudar, ó. É, senhor Benedito. E o segredo dele é que tem que espremer quando está quente. Ah, porque senão esfria. É, esfria. E para bater também, já tem que bater enquanto está quente também. Por quê? Vai bater o quê? Vou bater na batedeira depois. Depois disso aí? Depois que espremei, vai bater na batedeira. Por quê, dona Maria? Porque vai manteiga, vai gema de ovo. É. E queijo ralado. Muito bem. Dona Maria, agora, eu estava falando para a minha esposa ontem, daquele macarrãozinho japonês com pepininho, né? Vou fazer. Próxima vez eu vou fazer aquele. Depois eu vou falar para a senhora, eu vou comprar, e a senhora vai fazer para mim, para me comer em casa. Ah, eu faço. O senhor falou para o Cido, lá para o meu irmão, ele estava falando outro dia, que disse que ele quer comer aquele macarrãozinho que ele não conhece. Ah, que delícia, dona Maria. Ele falou, o Benê falou do macarrãozinho comer na sua casa, mas eu não conheço esse macarrãozinho. Você não fez para mim, mas eu vou fazer. Mas é gostoso demais, né? É bom. E ele é bem leve, agora, por calor, né? Principalmente. É verdade, né? É uma comida leve, aquele lá. É verdade. Faz aquele lá, pode fazer um tempurá, que é japonês, que é tudo de verdura, legumes, né? O que é tempurá? Ah, tempurá é um todo tipo de verdura, a gente tem... Você já falou em japonês também, o doutor Masuda lá? Não, só não aprendi a falar em japonês. Ah, já conheço uma palavra que eu aprendi. Qual que é? Quando fala gajinho, eu não sabia o que era, agora eu sei. Gajinha é empregada. Ah, gajinho? É. Ah, é, gajinha é empregada. Não, tem lá, como é, Sayonara? Aí eu não entendo nada. Tem Sayonara, não tem? Ixi, aí eu não entendo nada. Tem. Fala um monte de coisa, eu não sei nada. Eu sei assim, os nomes das... Bastante comida eu já aprendi. Falo o nome, eu não sabia de primeira, não conhecia o que é. Sabia o que é. É, agora eu já sei. Frango xadrez. Eles falam frango xadrez mesmo? Fala, frango xadrez, xadrez fala eles o mesmo. Também é moleza também, né? Também. E é gostoso um frango xadrez, né? Gostoso. Ele é bom também. Eles falam bastante lá também? Não, eles gostam mais, é mais pra comida japonesa, coisa mais light, eles gostam. Ah, é? Eles são muito de verdura e peixe. É bom também. Verdura e peixe é um negócio. É por isso que o japonês é tudo inteligente, né? Come muito peixe, né? Muita verdura. É. Nós só queremos comer carne vermelha, não sei o que. Só. Nossa, inclusive... É intoxicado. Inclusive o doutor Takashi não come carne vermelha de jeito nenhum. Não, é? Ele só come peixe e... Pronto, aqui já macei. Tá prontinho? Tá. Já tá pronto? Agora vamos fazer o que? Agora vou colocar a manteiga. Ah, vai a manteiga. É, agora vai a manteiga. Enquanto tá quente, já tem que fazer tudo isso na batata quente. E vai bastante aí, pelo jeito? Vai. Bom. Então, agora nós vamos colocar a manteiga. Vou deixar aqui mesmo, pra que fica mais grande. Nós vamos bater, né? Cadê a manteiga, dona Maria? A manteiga. Aí, as manteigas já estão prontas aí. Aí... Tem umas duas colheres de manteiga. E é manteiga mesmo, né? Não é margarina, não. Manteiga mesmo. É umas duas colheres bem cheias. É. Eu tô pondo meio separado assim, pra amolecer mais rápido, pra não pôr tudo. A comida caseira mais gostosa da cidade você encontra aonde? No Restaurante Lopes. Suco natural da fruta, self-service, comida por quilo e marmitex. É fácil. Restaurante Lopes, fica na rua Rui Barbosa, 1088 no centro. Disque 3384-5099. Duas colheres de manteiga. E é manteiga mesmo, né? Não é margarina, não. Manteiga mesmo. É umas duas colheres bem cheias. É que eu tô pondo meio separado assim, pra amolecer mais rápido, pra não pôr tudo. Quem é profissional é profissional. Eu já misturava tudo uma vez só, aí, afeito já. Agora eu coloco um pouco de agino no outro. Agino no outro pra dar aquele saborzinho especial. Isso, esse não pode faltar. Olha só. Aí eu já não preciso colocar sal, mãe. Ou não? Não, vai. É? Vai. Agora vai uma pitada de sal. Não, vai uma colher de sobremesa cheia, ó. Até mais de um pouquinho, já. É? Olha só. Aí depois vai ovo. Vai quatro gemas, mas eu vou pôr a hora que eu tiver batendo. Ah, depois então. Porque se não cozinha, né? Vai um copo de leite. Um copo de leite. Um copo de leite da vaquinha salomé. Isso. Ah, aí mexe bem. Essa receita você vai também conferir no nosso site. Depois a Dona Maria vai passar pra mim. E nós vamos colocar no site, né, Dona Maria? Passa. É ou não? Passa. Tá muito bem. Agora vai. Agora eu já vou pegar a pateleira. Quatro gemas. Primeiro eu começo a bater. Ah, que beleza. Ele fica bem espumoso, bem macio. Aí mistura a gema. Gema. E bato com a gema, a manteiga, o leite. Ele fica bem... Um purê bem cremoso. Bem cremosinho. Isso. Fica uma massa lisinha, bem leve. Aham. Que beleza, Dona Maria. É facinho de fazer. O Maurinho vai ficar um grande cozinheiro, viu? Vai aprender, né? Tem que ir aprendendo, né? Maurinho, você faz comida em casa? Só café. Só café? Já é lá ainda. É por ser magrinho, assim. Já faz alguma coisa. Sabia que café... Sabia que café emagrece ou não? Não. Sabia não? Não, sabia não. Você pega cinco mil pés de café para carpir. Serve só como... Você fica magrinho, magrinho. Né, Dona Maria? Depois. Né, Dona Maria? Nossa, o remédio... Vai emagrecer... O remédio melhor para emagrecer é café. Café. Cinco mil pés de café para... Cinco mil pés de café para carpir. Olha a consistência que vai pegando. Olha só. Estou bem fofinho. Que beleza. Jamais eu iria pensar uma hora desse, hein? Agora... Pensei que isso aí ia amassar. Não. Olha só que beleza. Ele fica uma massa bem levinho, ó. Olha, lisinho. Beleza. Já dá para comer, já? Já. Se quiser, já dá para comer assim. Pronto. Então, vamos almoçar, já. Já vamos almoçar, já, viu? Você viu que belezinha? Belezura. Agora, na panela... Agora, nós vamos fazer o quê? Cozinhar. Cozinhar. Ah, você vai cozinhar? Vai cozinhar para depois ir para o forno. Olha só. Então, agora nós vamos colocar numa panela. O forno tem que estar quente já ou não? E eu ponho já no forno quente. E aí... Agora eu cozinho, amonto e já vai para o forno quente. Aí é rapidinho. Amonto o quê? Depois que sair do fogo, eu vou montar numa assadeira. Com carne moída, presunto. Agora eu vou cozinhar rapidinho. Agora você vai fazer o quê agora? Vai colocar na panela. Isso. Agora eu vou cozinhar. Agora que ele abriu, fervura já. Vai colocar. Ah, a senhora não vai colocar no forno, então? Não, eu vou cozinhar primeiro. Primeiro a senhora cozinha. Porque ele vai no forno, mas é para gratinar só e derreter a mussarela, né? Então por isso que é bom que já vai cozido, né? Por causa do ovo. Certo. Que depois aí ele já vai cozido. Mas é rapidinho. Ele abriu, fervura já pode montar. Maurinho, vem para cá. Porque eu estou torno. Isso, Maurinho. Agora nós chegamos na conclusão. Agora beleza, Maurinho. Agora você já pode olhar. Olha só que beleza. Belezura. Agora que eu estou cozinhando aí, eu já vou preparando o presunto e a carne moída. Ah, é? Já para não perder tempo. Então, olha Maurinho, já está cozinhando aqui já o purê, que ela já preparou, já bateu, né? Então agora nós vamos fazer um molho, é isso? Vai refogar o presunto e refogar a carne moída. Refogar o presunto e refogar a carne moída. Separado. Tudo separadinho. Separadinho, nunca dá panela, já separado. A senhora, como uma grande cozinheira que é, fala para mim uma coisa. Qual que é a melhor panela para se fazer comida? É a de alumínio ou é a de ferro? Ó, para fazer bife, fritura, a de ferro. Para fazer bife... Carne de panela, bife, panela de ferro. De ferro. De ferro para fritura. Agora, para fazer comida, para ser sincera, eu gosto da panela de alumínio. 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 Eu não gosto das panela de tefrão, aquela de inox. Eu prefiro alumínio. Alumínio. Muito bem. Está vendo? A gente vai aprendendo, viu, minha amiga? A gente fala assim porque cada dia a gente vai aprendendo mais. O senhor viu como é importante... Está vivo, não é, Sr. Benedito? Como é bom estar vivo, Aia? Aí, agora... Bom, agora nós vamos fazer o que então? Coloquei uma panela com um pouco de óleo. Óleo, né? Agora eu vou colocar um pouco de alho. Um pouco de alho. Isso. Um pouquinho de alho amassado, moído já. Certo. Aqui eu vou fazer o presunto. O presunto. Isso. Na outra de lá, vou fazer a carne moída. Na outra eu também tenho um pouquinho de óleo, já está esquentando, vou fazer a carne moída. Muito bem. Já faz tudo junto, a hora que sair, já sai tudo junto, pronto de uma vez. A hora que doura. Estiver douradinho. Isso. Aí eu ponho a cebola, coloco o tomate e o presunto. Aham. Aqui já está fervendo. A batata já está começando a fervir. A batata já está fervendo. Agora eu vou colocar um pouco de cebola. Já dourou o alho. Então agora já douramos o alho. Agora nós vamos para a cebola. Você quer ir viajar? Viaje em segurança. Viaje com o Happy Day Tour. Argentina, Santiago do Chile, Florianópolis, Gramado, Rio de Janeiro e Costa Cruzeiros. Viagens aéreas e marítimas a partir de 10 vezes de R$ 89,00 sem juros. Happy Day Tour. A Avenida da Saudade, 674 no centro. Fone 3384-4091. E é bom a cebolinha com alho. É. Agora deixa eu dar uma douradinha. Se estiver bem douradinha. Isso. Aí coloquei a cebola, dá uma douradinha. Agora eu vou colocar tomate. Tomate. A senhora falou para mim que a senhora gosta de fazer o molho do tomate, que o sabor fica mais... As coisas que eu faço com... Porque vai molho, eu gosto de fazer com tomate. Ponho só um pouco. É mais gostoso, não é, Maria? Fica, fica. E o purê já está fervendo. Se ele ficar muito duro, pode acrescentar mais um pouquinho de leite. Porque ele tem que ficar assim, um creme bem macio, molinho. Olha, está fervendo já. Olha lá, começou a ferver, já está... Soltou as bolinhas. Olha lá, começou todas as bolinhas. Está fervendo. Deu fervura, olha. Já pode tirar. Pode tirar. Ele já vai fazer as... Muito bem. Começou a fazer bolinha. Para, porque senão... Queima na panela. Queima na panela. Pronto, aí eu já desliguei. Está pronto. Ali está pronto. Ali já está pronto. Então, o purê já está cozido já. Pronto. Agora é só depois amontar. Agora nós vamos fazer... Colocar o presunto. Já tudo cortadinho. Cortadinho, picadinho. Já refoguei a cebola, o alho, o tomate. Agora vou refogar o presunto aqui. Que beleza, hein? Olha só. Quem tem prática... É outra história, né? Você viu? Já está tudo prontinho já. Mas o que termina... Termina tudo junto. Termina tudo junto. Aí já sai a carne. Já sai o... O presunto, o purê. Aqui é meio quilo de carne moída. Meio quilo de carne moída. E aqui é 450 gramas de presunto. Certo. Agora vai cozinhar a carne também. Vai fritar a carne. Eu vou refogar a carne também. Sai, fica tudo pronto junto. O presunto e a carne. Aí depois você vai para a montagem. É rapidinho. É tudo pai bola. É, facinho. Pratiquinho para fazer e bom para comer. Aí melhorou, hein? Na hora de comer, o Sr. Benedito vem correndo, viu gente? Né, Sr. Benedito? O Sr. Benedito... Ó, vem comigo, Maurinho. Vem comigo. Enquanto ela vai terminando ali... Ó, vem comigo. O Sr. Benedito é aquele senhor... Meus amigos, meus amigos, vocês estão lembrados que nós viemos na casa dele e ele falou assim Que ele não come outra comida a não ser da esposa dele. Quando a mulher vai viajar, ela deixa tudo pronto. Não é, Sr. Benedito? É verdade. Porque senão... Senão não tem almoço. E o senhor também não faz nada também. Não faço nada também. O senhor... Nem café. Nem café. Cozinha ovo na água. Ah, ovo na água. Consegue? Consigo e faço café também. Ah, consegue fazer. Mas a lembra que eu ensinei ela... A lembra? Maurinho, você entendeu agora. Ele ensinou ela pra fazer tudo isso aí, é isso? É verdade. Mas você não vai nem falar da febre, hein? Oh, meu Deus. Gente, esse é o Sr. Benedito. Ele falou pra mim que ele não... Ele não faz nem café. Nem café, né? Ele disse que não faz nem café, mas só que foi ele que me ensinou a cozinhar. Ah, tá vendo só, gente? Tá vendo? Esse é o Sr. Benedito, né? Ele falou que toda vez que a Dona Maria viaja, tem que deixar tudo prontinho. Já deixa tudo congelado. Aí, né, Dona Maria? Aí fica fácil, né? É, deixa na geladeira, congelado, depois ele faz o prato e esquenta no micro-ondas. É... Isso é porque ele tá me ensinando, né? Ah, muito bem. Ele tá ensinando como se abre o micro-ondas, coloca no micro-ondas. Olha o Sr. Benedito. É verdade. Ah, tá certo, uai. Já tá quase pronto o molho do presunto. A carne moída também já tá quase também. Tudo rapidinho. Tudo rapidinho. Agora, na carne moída, vou pôr um pouquinho de pimenta. Ah, que pimenta que é essa aí, Dona Maria? Ah, aquela pimenta dedo de moça. Ah, pimenta dedo de moça que a senhora faz em casa. Isso, eu bato em casa, com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal. É. Pra ficar com aquele saborzinho. Isso. Não pode pôr muito, porque ela tá bem ardida. Hum... A senhora faz o seguinte, então. A senhora faz... A senhora só coloca um pouco separado pro Maurinho. O Maurinho falou que gosta de pimenta. Com bastante pimenta. Muita pimenta mesmo, né, Maurinho? Minha amiga, meu amigo, com certeza você gosta de um som daqueles bem bacana mesmo, não é? Então, faça o seguinte, entre em contato com o Prado Som. Eletrônica Prado tem tudo lá pra você, pra deixar o seu carro com um som maravilhoso. E você tá com problema na sua televisão, no seu DVD? Ah, não tem problema. Eletrônica Prado, Prado Som, conserta pra você. Ligue 3382-2493. Ou então vá até a rua Otônio Correia, 1890, no Jardim do Bosque. Não vai sal. Ah, no presunto não vai sal? Não, pode pôr sal no presunto, porque o presunto já é salgado. Agora na carne mida eu coloco, mas um pouco também, não põe muito. Porque isso tem uma pressão ao meio. E o presunto já tem bastante sal. Ah, muito bem. Ah, porque só vai misturar tudo? Depois vai nas camadas. Aí junta tudo na hora que a monta nas camadas. Aí coloca o aginomoto, feito com amor. E tudo que vai, todas as coisas eu gosto de pôr. Um pouquinho de aginomoto. Agora eu ponho salsinha. Minha salsinha já tá picada e congelada. Tá vendo só? Eu já deixo picada e congelada, mais prática. Ah, bem mais fácil, né? Eu ponho um pouco de salsinha lá no presunto e na carne moída. Dá aquele saborzinho todo especial. Agora cebolinha verde. Cebolinha verde. Ah, a senhora não mistura. Não, eu deixo separada. Porque tem coisa que só vai salsinha, tem coisa que vai só mais cebolinha, né? Porque cebolinha eu gosto de pôr bastante. E é gostoso, hein? Agora salsinha eu já gosto de pôr menos. Dona Maria, eu tô vendo essa carne aí do jeito que a senhora tá fazendo e o cheirinho que tá ficando. Vou pegar um pão, hein? Nossa, um pãozinho aqui agora, hein? Ainda vou pôr tomate aqui pra ela ficar mais... Cadê uma ter água na boca, Dona Maria? Nessa hora, assim... Pra caramba, hein? Nessa horinha do almoço, uma hora dessa, com um pãozinho com carne moída. Uma hora dessa, com... Nossa! Eita, coisa boa! Agora eu vou pôr um pouco de tomate aqui. Agora vamos colocar tomate. A carne moída também. Olha só. Então já colocamos mais tomate, né? Colocamos no presunto, também na carne moída. Só deixa ele enxugar um pouco, o presunto. Porque o presunto, na hora que ele refoga, ele solta muita água e junta com o tomate. Então deixa ele dar uma enxugadinha, porque se misturar o requeijão, aí vai ficar muito mole demais. Ah, vai que é requeijão também? Vai aqui no presunto. Certo. Aí eu acrescento um copo de requeijão. Qual é a diferença do sabor do requeijão e do creme de leite, Dona Maria? É bem diferente o sabor? O requeijão tem um sabor melhor. É mais gostoso. É mais gostoso. O requeijão é melhor do que o creme de leite. E o requeijão eu acho que é mais assim, mais suave, sei lá. Mais saudável. É, mais saudável. O requeijão, o creme de leite é mais forte, né? Mais... Eu gosto de creme de leite mais assim, pra misturar, pra fazer molho branco. E mais em doce. Assim, comida eu não gosto de usar muito creme de leite, não. Certo. Porque ele é fácil de talhar também as coisas, né? A senhora usa também orégano assim nos temperos ou não? De vez em quando? Eu só uso no molho de pizza. Ah, só no molho de pizza. Eu uso noz-moscada no recheio de capelete. Que eu uso noz-moscada também. Essas outras coisas assim eu não gosto de usar nada. Eu gosto de tudo mais natural, mais simples. Senti o sabor da comida mesmo. Senti o sabor da comida mesmo. É por isso que o Dito tá engordando. É, por isso que tá. Vida, vida boa. Vida, vida boa. Só come, bebe e dorme. Só come, bebe e dorme. É, coisa... E não engorda, viu? E não engorda, não. E eu que não come trabalho, engorda. E ele que come, fica na vida boa, não engorda. Não, senhorita. Mas também, senhorita, nós já fizemos... Nós não, o senhor. O senhor já, né? Já trabalhou quantos? 40, 50 anos já? Já. Já aposentou. Aposentou já. Já fez a sua parte, senhor Benito. Que é isso. Eu que ainda tenho que chegar, lutar muito pra chegar onde o senhor chegou, eu não é? Ter 50 casas de aluguel na cidade. E ir pro Japão todo ano, né? Vai pra Portugal, sabia? O senhor Benito vai pra Portugal todo ano. Rápido. Ele vai pra Borborema, Pitangueira. Tá vendo? Tá vendo? Vai na prainha lá. É, Pitangueira lá no clube. E Borborema, ele vai lá na prainha, no pesqueiro, lá no clube do sindicato e vai lá pescar. A semana que vem já vai, ó. Quatro dias fica lá. Quatro dias. É bom, hein, senhor Benito. Pegar uns peixinhos lá, senhor Benito. Vixi. Então, vamos agora misturar um requeijão. Um copo de requeijão. Aí vai ficar bom, dona Maria. É uma delícia. Pelo jeito, dona Maria. Aí já pode desligar pra misturar. Ah, é? Pode. Não precisa nem ficar ligado. Ela desligou a panela. Ela desligou, só mistura. Aí coloca... Já tô entendendo. Já entendi, já. Pronto. Esse tá prontinho já pra montagem. Aí. Muito bem. Agora só falta a carne moída secar um pouquinho, também tá pronta. A carne moída já tá quase pronta. Tá quase pronta. Enquanto a carne moída acaba de secar aqui, eu já vou começar a montar lá. Ah, então agora nós vamos começar a montar o purê. O purê de batata recheado, é isso? É isso. Muito bem. A forma já tá untada. Com manteiga. Com manteiga. Agora que eu quero ver. Eu vou colocar metade do purê aqui. Metade do purê. Isso. Agora já comecei a entender. Então agora só tem que fazer uma camada. Camada de mussarela. Mucharela. Fizemos a camada agora de mussarela. Agora nós vamos fazer a camada de presunto. Isso. Agora dá o presunto. Presunto. Você já sonhou em ter uma casa, um carro, uma raio? Deluxe, um caminhão, uma moto e muito dinheiro? Tudo isso pode virar realidade. Compre hoje mesmo o Hipercap Ribeirão. Título de capitalização. E quem sabe hoje é o seu dia de sorte. Presunto. Terminamos com o presunto. Agora nós vamos colocar... Carne e moída. A carne... Ah, só vai misturar. Agora eu ponho por cima a camada de carne moída. Agora vai queijo ralado. Queijo ralado. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Agora só fecha com a mussarela. Com a mussarela. E aí depois mais outra camada de coisa. Coloca outra camada do purê. Isso. Agora vai para o forno. Vai ficar 20 minutos. Isso. Agora fica uns 20 minutos no forno. Precisa colocar papel alumínio? Não. Põe no forno para ele ficar grelhadinho em cima. Então tá bom. Então agora nós vamos esperar 20 minutos. E daqui 20 minutos vai ficar uma delícia. Ó. Aí nós vamos mandar. Vamos mandar. Comer, comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Olha só, gente. Será que meu estômago vai aguentar segurar tudo isso no estômago hoje? Agora nós temos que fazer o quê, Dua Maria? Eu vou levar esse aqui em cima. Ah, batata palha palito. Eu não pude uma sabersa, comida, tudo mais até minha barra já crescer. Eita de um mês, comendo outra vez. E uma sabês. Não, não, não. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Aí eu vou subir. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Não perca, na próxima semana, mais uma deliciosa receita. Aqui, na Visita do Benê. Comer, não perca, na próxima semana. Comer, comer. Comer, comer. Comer, comer. authorized. Comer, comer.